Nós acreditamos nos atletas brasileiros. Meu nome é Pedro, jogo tênis. Queria mandar um abraço pro Jaime. Espero que nas Olimpíadas ganhe uma medalha de ouro, né? Que a gente nunca conseguiu. Eu queria jogar que nem o Jaiminho. Ser profissional pra mim é tudo. Oi Pedro, aqui é o Jaime Alcim. Sei que é muito gostoso jogar. E quem sabe em um dia a gente não se cruze em uma quadra e a gente possa jogar um contra o outro. Então é isso aí, Pedrão. Um abraço pra você e até um dia, tá bom? Boa sorte! Nós acreditamos nos novos atletas brasileiros. RedeTV, a nova rede de TV do Brasil.